Mortificais vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, que hoje se vê, essa palavra, ela pode ser dita como qualquer imoralidade sexual. Falando sem nenhum contorno de reserva. A imoralidade sexual, que é essa palavra em outras traduções, na King James, por exemplo, se eu me engano, está assim. Imoralidade sexual. É o que se vê na terra hoje. Os homens parecem mais animalescos do que antes. Porque tudo é lícito, tudo pode. Esse povo que preserva o corpo, o corpo do crente é santo. O corpo da mulher e do homem de Deus é santo. Tem limites, tem regra, tem santidade, tem respeito. Tem morador aqui dentro. O morador é santo, o morador é puro. O morador grita contra o mal. Glórias ao Senhor Jesus. E esse morador dá um grito hoje na congregação do Brasil e vai chegar nos seus ouvidos, aonde você estiver. Tira toda a imundícia do seu coração, porque esse templo é santo. Tira toda a imundícia do Brasil.